Música O Palácio Tiradentes, que foi reaberto ao público após a fase de revitalização, já recebeu mais de 600 pessoas na primeira semana de funcionamento. O Museu Casa da Democracia, como agora é chamado, é dedicado à memória da política brasileira. Uma viagem pela história do Brasil. Assim é a visita guiada ao Palácio Tiradentes, antiga sede da Alerj, e que agora se tornou um museu, aberto à visitação de pessoas de todo o mundo. Os espaços se destacam pela riqueza do mobiliário, afrescos e vitrais. É possível conhecer o restaurado Salão Nobre e o plenário Barbosa Lima Sobrinho, onde termina a visita guiada. Desta vez, 34 alunos de uma escola estadual do município de Natividade se encantaram pelo lugar. A história, contada dentro de sala de aula, ganha cor e forma. Eles vieram acompanhados do secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer de Natividade, que conta sobre o projeto realizado no município. São os melhores alunos das classes, são selecionados, e, em conjunto com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social, nós viemos desenvolvendo esse projeto. E esse, hoje, especial, é a primeira vez que nós estamos vindo aqui. Eu acredito que essas crianças não vão esquecer isso tão cedo, tá? Você olhar nos olhos deles, você vê o encanto que teve quando chegou aqui ao Palácio, essa beleza do Palácio, né? E essa é uma história, né? Não vão esquecer jamais. A ideia é aproximar a população da história do Legislativo. E esse é o papel da equipe de guias, que fazem os visitantes se transportarem no tempo em cada espaço. Recebemos muitas escolas de todo o estado do Rio de Janeiro. E é muito interessante, porque a gente aprende muito com eles, e eles também aprendem muito aqui. Muitas das vezes, o que a gente ensina, o que a gente fala aqui, o que a gente debate sobre o Palácio Tiradentes, eles estão dando nas escolas, em matérias, ou até também caem em matérias do Enem. Então, isso enriquece muito essa vinda deles aqui. As visitas ao Palácio Tiradentes podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde, e devem ser agendadas pelo e-mail cultura.rj.gov.br. A entrada é gratuita. Música Música